Por meio da atividade do Governo Federal, nós estamos combatendo o desemprego, porque quando conclui esta obra, disseram, haverá desempregados, que logo serão empregados em outras obras do Governo Federal. Nós vamos trabalhar muito nessa direção. Nós estamos começando a melhorar um pouco a economia e um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando, porque a área da construção civil é de emprego rápido, de emprego imediato. Por isso que quando o Bruno anuncia 600 mil novas casas neste ano já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego.